Um sorriso é tudo o que eu peço Pra deixar o meu dia mais belo, completo e sincero Eu juro que eu te espero Quero estar a teu lado, um desesperado Quero estar a teu lado, um desesperado Seus olhos sorriem pra mim quando te vejo assim Só penso nela, só quero estar com ela Queria poder te contar Meu coração já tem casa Queria poder voltar Ontem, quando estava aqui Um sorriso é tudo o que eu peço Pra deixar o meu dia mais belo, completo e sincero Eu juro que eu te espero Quero estar a teu lado, um desesperado Quero estar a teu lado, um desesperado Seus olhos sorriem pra mim quando te vejo assim Só penso nela, só quero estar com ela Queria poder te contar Meu coração já tem casa Meu coração já tem casa Quando estava aqui Quando estava aqui Quando estava aqui Tchau 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 Tchau